Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje a gente vai avaliar o paciente que deu entrada conosco hoje com sintomas de retígio posicional. Ele relata que aproximadamente 20 dias atrás iniciou com um zumbido bilateral insidioso, sem uma causa aparente, um zumbido contínuo que permaneceu durante todos esses dias e há uma semana. Então ele começou com sintomas de vertígio já na cama quando estava deitado. E ao levantar, ele teve uma crise mais forte. Ele então acabou passando com um otorrino, onde fez uma consulta online e o otorrino suspeitou aí de uma VTPV, deu como hipótese diagnóstico. E, enfim, após esse suspeito, ele ainda prescreveu medicações para o paciente. Tanto medicações anti-inflamatórias hormonais, esteroidais, como a prevenisona e neclínica o paciente por cinco dias. Enfim, o paciente se apresenta hoje para a gente avaliar e tomar a conduta que seja pertinente às necessidades dele. Nós já realizamos alguns testes de coluna cervical, os movimentos da coluna cervical, flexão, extensão, as petações. Isso não foi suficiente para reproduzir os sintomas do paciente. Os testes óculomotores também foram todos negativos. Então agora, dando sequência nessa avaliação vestibular, nós vamos partir então para os testes de VTPV com o paciente. sentado, o senhor vai botar as pernas aqui para cima, por favor. E só mais para trás, só um pouquinho. Isso. Pode vir um pouquinho mais perto. Eu vou ficar na cabeceira e vou deitar o senhor de barriga para cima. Fica tranquilo que o senhor está em segurança e aí eu vou aplicar algumas testes. Caso o senhor sinta alguma vertigem, o senhor está em segurança o tempo todo, não tem perigo de queda. Mantém como o senhor está. Vou deitar os fãs de barriga para cima. Um, dois, três e pode vir. Vem comigo aí. Eu preciso agora que você foque bem nos olhos do seu pai, tá? Então, o filho do paciente que está filmando. Vou rodar, ora a cabeça do senhor para a direita, ora para a esquerda. Se o senhor sentir algo, o senhor me fala. Deixa bem soltinho aqui. Acompanha aqui para a direita. Olha para a câmera. Isso, o tempo todo. Como é que está aqui? Tudo bem? Alguma sensação de espontura? Tudo bem. Tudo bem? Acompanha aqui com a câmera por cima. Olha na câmera, se o senhor está vendo. Tudo bem. Vou voltar, vamos lá para o outro lado. Vamos aqui, para o outro lado. Vamos lá de novo. Ok, vamos sentar. Um, dois, três e... Então, o Red Row Test, negativo, o paciente. Vamos dar sequência dos testes de Vixalpais. Vamos para esse lado aqui. Cuidado de confiar. Vem para cá. O senhor vai segurar aqui o meu braço e com a outra mão aqui. Vou pedir para o senhor olhar fixamente nesse meu olho. E mesmo que venha uma pontura muito forte, não fechar os olhos, tá bom? Se precisar, o senhor segura firme aqui. Olhando fixo. Para não descer, você enquadra bem os olhos vermelhos, tá? Um, dois, três e no meu olho. Como é que está? Bom. Tudo bem? Ok, segura firme e vamos subir. Um, dois, três, né? Tudo bem. Vamos lá para o outro lado. Mantém aqui. Segura o meu braço. Solta aqui. Vamos apontar. Roda bem a cabeça para mim. Isso. Vamos voltar com o paciente que tem um pouquinho de limitação cervical. Roda um pouco mais os membros inferiores dele para o lado y lateral. Segurou. Rodou bem. Só nesse meu olho, tá? Você foca bem nos olhos dele, tá? Um, dois, três e solta bem a cabeceira comigo. Pode voltar. Isso. Pega bem nos olhos. Opa, opa. Olha lá. Opa. Pode ficar tranquilo. Isso. Pode segurar firme aqui, ó. Então, repara aí no estagno. Torsional. Superior. Direito. Intenso. Já entrando já com uma fatigabilidade. Passou, né? Muito bem. Vamos manter como o senhor está aqui, ó. Segura nas laterais dessa maca. Pode olhar o tempo todo ali para a câmera, tá? Eu vou sentar aqui na cabeceira. Isso. Mantenha a cabeça parada desta forma. Então, pode me pegar aqui junto no quadro. Então, o paciente, a gente aplicou os testes com ele. A gente já tinha um histórico que indicava que pudesse ser uma VTPB. Pelo comportamento de sinais e sintomas de gatilhos posicionais. Principalmente ao paciente deitar, virar na cama, abaixar a cabeça. E na consulta aí com o otorrino, ele realmente acabou mandando bem ali na avaliação. Na teleconsulta que eu peito, houve uma suspeita de uma VTPB. Agora, o que não cabe na conduta aqui é a medicação, no caso do paciente, né? Porque o paciente foi orientado a tomar, então, a predimizona. Então, um anti-inflamatório esteroidal. E outra medicação também, como o Meclin. O qual não surtiu efeito algum para o paciente. Claro, porque o quadro dele é uma VTPB. O turismo é mecânico. Ou seja, a gente corrige isso com manobras específicas de reposicionamento desses cristais de carbonato de cálcio. Essas otocones. Pode vir para o outro lado agora. Por aqui. O jeito que o senhor está, eu vou contar até três e vou virar a cabeça do senhor para o outro lado. Quando eu virar para o outro lado, o senhor vai só olhar o foco da cama. Tudo bem? Aí, quando ele virar, é só pegar um foco maior nos olhos dele, tá? Um, dois, três e só a cabeça. Solta bem na minha mão. Mantendo os olhos. Como é que está aqui? Tudo bem? Tudo bem. Pode ir mantendo os olhos. Eu vou começar a orientar o senhor e a gente vai num passo a passo aqui com o senhor. Dobre esse joelho direito. Muito bem. Quando eu contar até três, o senhor vai virar o corpo para cima desse ombro, tá? Um, dois, três e só o corpo. Cabeça parada na minha mão. Pode virar. Cabeça parada na minha mão. Você está virando a cabeça. Está virando a cabeça. Isso. Cabeça na minha mão. Vem mais para trás um pouco. Para trás. Soltando para cima. Aqui para trás. Para as costas. Não. Isso. Para trás. Mantenha aqui. Então, o que acontece aqui? Você vê que o paciente perde um pouco a noção espacial, né? Porque os sintomas são muito intensos, né? É como se ele estivesse caindo aqui na hora que a gente tem o gatilho de um teste positivo para o paciente, de uma VPPB, bem clássica como foi do paciente. Um sintoma, então, um estagmo torcional superior direito. O paciente perde toda a referência espacial dele. Então, muitas vezes, quando a gente pede para o paciente virar na máquina, ele perde a noção do que é para baixo, para cima, para frente e para trás. Mesmo fora da crise agora, tá? Eu vou trocar minhas mãos e vou rodar a cabeça do senhor para baixo, tá bom? O senhor vai continuar a olhar para o meu joelho. Um, dois, três e... Vê se consegue pegar. Se eu sentir algo, o senhor me fala. Como é que você está aqui? Bom. Tudo bem? Ótimo. Bom. Pode voltar devagar. Então, pode manter. Então, nessa mesma posição que o senhor está, vou esperar mais alguns segundos. Aí, eu vou pedir para o senhor ajudar com essa mão direita que está por cima, segurando na borda da maca. Os pés e as pernas, o senhor vai colocar para fora, para esse mesmo lado, daqui a pouquinho, ó. O meu contato é três e a gente vai sentar lentamente, tudo bem? Tudo bem. Quando a gente for sentar, o senhor vai sentar comigo com a cabeça baixa. Baixada. Isso. Ela vai estar dentro das minhas mãos, tá? Eu vou manter a cabeça baixa e a gente vai alinhando ela lentamente. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos devagar. Colocando as pernas para fora. Vamos sentar devagar. Sinta aqui, ó. Vem treinando aqui na frente. Pega bem os olhos dele aqui na frente. Abre os olhos. Abre os olhos. Como é que você está aqui? Tudo bem. Tudo bem? Ótimo. Então, a gente finaliza aqui uma manobra de Eplet, que nós chamamos. Um paciente com diagnóstico, então, de VTPG, uma vertigem posicional paroxística benigna anticanal semicircular posterior do lado direito. Então, quero agradecer ao senhor pelo registro. Muito obrigado. Isso realmente ajuda muita gente que está vendo, assim como ajudar o senhor também, a identificar os seus sintomas, tá? Muito obrigado, realmente, pelo registro. E quero fazer um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todos os nossos centros sociais. Sejam muito bem-vindos. Forte abraço. Saúde a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí